GF animado no ar, aproveita Oi? Oh Deus, meu gatinho, a gente tá querendo namor logo na hora que eu estou gravando um negócio, Nico, hein? Fique aqui, ó Animação Brasileira Mongo e Drongo Olha o nome da animação, Mongo e Drongo Estrela na Band Play Ai gente, o estúdio Curutibano Abuluba Responsável pela série Mongo e Drongo Fechou uma parceria com o grupo Bandeirantes Para estrear a animação no serviço de streaming Band Play Os episódios do desenho animado da Cora fazem parte do catálogo da... Não, que é do aplicativo Que está disponível gratuitamente em Android e iOS Através do site também, tá gente? Band Play.com Com mais de 2 bilhões de visualizações no YouTube Mongo e Brongo, tá gente? É uma graça de Jay Anderson E suas filhas Ravenna e Fernanda Que junto com uma equipe dão vida aos personagens no roteiro, desenhos e dubragens Na animação, tá gente, né? É exibido em diversos canais de TV Como Rede Brasil, Prey TV, Rede Mais Família E agora está disponível na plataforma de streaming Prime Video E no canal oficial no YouTube Ou seja, eles estão disponibilizando aí em várias plataformas Para que várias pessoas conheçam a série Mongo e Drongo Esse vídeo é que vocês vão assistir Mongo e Drongo No Band Play O Band Play é um serviço gratuito Ou seja, se você que está me assistindo aí e quiser assistir Você tem duas formas gratuitas de assistir Tá? Duas não, três Tá? Ó, primeiramente aqui no YouTube é só pesquisar Mongo é atentado Anota o nome e pesquisa Mongo e Drongo Aí você vai encontrar, tá? No Band Play, tá gente, né? Que é um serviço de streaming Você pesquisa aí Deve ter um cadrasto É parecido com o SBT Video Você faz um cadrasto lá E usa O Globo Play também tem um serviço Acho que gratuito para algumas coisas É o mesmo caso Você coloca lá, faz um cadrasto E você usa Sem ser assinatura E também está disponível na Play TV Que é também, tá gente? Um canal de TV Então, muita gente aí vai ter acesso também A Mongo e Drongo Através da Play TV E você, gente? Vai assistir Mongo e Drongo? Vou ver que ele ativa o nome Olha só, gente Ghost 4 Série dos mesmos produtores de Ladybug Estreada na HBO Max Essa série está passando no SBT Eu falei aqui em umas edições passadas Não foi? Ou falei no GF? Eu não sei É tanta coisa, gente Que às vezes eu não sei se eu dei As notícias animadas e musicais Eu sei onde eu dei Mas as outras Às vezes eu fico um pouco inseguro Bem, vamos lá A HBO Max estreou em seu catálogo A animação Ghost 4 Série desenvolvida por Jeremy Zeke Um dos criadores de Miraculous Os apetidos de Ladybug Tá, gente? O desenho animado é uma produção Dos estúdios Zag2 Entertainment E Zag Animation No Brasil Essa animação é exibida na TV Pela assinatura Pelo canal Discover Kids E no sábado de manhã No SBT No sábado animado A série também está disponível No serviço de streaming Discover Plus E agora entra no HBO Max Deve entrar completa Enfim E aí, vão assistir e comentem aqui 11h22 da sexta-feira E eu gravei no conteúdo Da semana que vem Você gosta de falar o horário Nos vídeos? Porque, fã Eu gosto pra vocês Terem noção Tipo, 11h22 da noite O fã tava gravando O conteúdo que eu tô vendo agora É... Pra você ver Eu gravo tudo com antecedência, gente Heroicide Animação sul-coreana Irá estrear no Cartoon Network Cartoon sempre movimentando a grade, né? Interessante Sabe que esse material é do HBO Max? Porque eles movimentam do HBO Max O Cartoon Network irá estrear Na sua programação A série animada Heroicide Produzida pela Coreia do Sul Olha Interessante Não temos muitos desenhos Da Coreia do Sul no Brasil Que apresenta crianças Que possuem superpoderes Como parceiros de luta A primeira temporada Tá, gente Composta por 11 episódios Em torno de 13 minutos De duração Hum, interessante A história segue Um garoto de 13 anos Chamado Mike Bem, bem óbvio, né? Se chamar Mike Porque nos Estados Unidos Agora qualquer criança Se chama de Mike Que acaba cruzando na rua Com um dos 100 quadrinhos Escritos por um quadranista Chamado Scott Outro nome bem óbvio De coisas ali Dos Estados Unidos Scott Michael Esses nomes aí Bem Mike Quem mais? Lembra aí Dylan Bem, bem Estados Unidos Noah Bem Estados Unidos Que desapareceu Misturosamente Após criar Essas misteriosas HQs Ao abrir a revista E pronunciar O nome do herói Em voz alta Mike Invoca o personagem Para o mundo real Interessante, gente Ah, eu pulei aqui, né? Estreia na sexta-feira Dia 3, tá, gente? Às 19 horas Ou seja 3 de novembro Estreou hoje Estreou hoje Na verdade No momento que eu tô gravando Isso aqui Mas enfim Deve ter reprise Deve ter depois, né? Outras exibições aí Aí vocês assistem Acho que é toda sexta-feira, né? É? Já tá disponível É, toda sexta-feira 19 horas E tá disponível no TVO Max Pra quem quiser assistir Heroicide Interessante Como a Disney compra tudo, né, gente? Ah, Jabilhão Disney planeja aquisição completa Da plataforma E Hulu Que não tem aqui no Brasil, né? É Hulu Ou Yulu Acho que é Hulu Enfim Hulu A Warner Ah, isso é Vou chamar Disney Disney anunciou na quarta-feira Dia 1º Que fará uma oferta formal De 8,61 bilhões A Comicast Para adquirir a participação Adicionada de 33% Do Hulu Tornando-se assim A proprietária definitiva Da marca Via Variat A aquisição da participação Da Comicast Do Yulu Pelo valor justo Do mercado Aumentará os objetivos Do streaming Da Disney Disse a Disney Comunicado oficial A empresa do Mickey Atualmente detém os outros 66% Ah, entendi De acordo com os termos De acordo e venda De 1º de dezembro A Disney prevê Que pagará Para o Comicast Aproximadamente 8,61 bilhões Meu pai do céu Meu pai do céu É grana É grana Gente, imagina você ter No seu Pix 8,61 bilhões Ai, Deus Ai, Deus Ai, se eu tivesse Gente, eu fico imaginando Eu não sei nem o que eu faria Com tanto dinheiro Acho que o povo Também deve estar assim Pior que eu também Dá pra você mudar o mundo Quer dizer, o mundo não, né Mas, tipo, dá pra você mudar Quer dizer, é assim O mundo de muitas Tipo, o seu mundo Dá pra você mudar O mundo de várias Pessoas em sua volta 8,61 bilhões 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 Ai Ai Ai, meu Deus Eu não sei se O que me impactou Foi mais a possível Possível não Vai vender pra Disney Que a Disney consegue Tudo que ela quer Porque ela atrai E porque ela tem dinheiro Pra pagar Mas Acho que Gente Ai, Disney Compre meu canal Ai Isso aqui ainda Tá em produção Mas, enfim Futurama A animação Foi renovada Para mais duas temporadas Aiulo Anunciou Olha, estamos falando Aiulo Na instante Voltamos a falar Aiulo anunciou Nesta quinta-feira Dia 2 Tá, gente A renovação Da série animada Futurama Para mais duas temporadas Deve ter voltado Nessa série Porque foi cancelada Não foi? A animação Havia sido resgatada No serviço Em fevereiro de 2022 Sabe que eu tenho Essa notícia aqui? Não me lembro Onde encomendou 20 novos episódios Para a exibição Dos 10 primeiros No mesmo ano E a segunda leva Tá prevista Para 2024 Via Various Esta é a segunda vez Que a animação É resgatada Antes disso Ela havia sido exibida No Comédia Central Por quatro temporadas E posteramente No Broco Adult Swing No Cartoon Network Nos Estados Unidos Originalmente na Fox Então ela já passou Por três outras Gente Três outras emissoras Será que vai ser Que é cancelada Pela Yulo É o karma Do Futurama Ser cancelada Enfim gente Eu amava Futurama Quando passava Na Band Passava três e pouca da tarde Eu me lembro Que eu assistia a estreia Passava de noite Na Band Primeiramente Quando estreou Na verdade Futurama É uma animação Que já passou Em várias emissoras Estreou 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 na Record No início dos anos 2000 Depois foi Para as madrugadas Da Globo E depois foi Para a Band Eu acho que De todas as emissoras A que vai sobrevalorizar E a que teve Mais exibição Assim Icônica Para quem assistia Era na Band Passava Muito Estreou de noite Eu me lembro Bons tempos Foi entre 2010 A 2013 14 Acho que foi 13 Eu assistia Tudo que passava Na Band Nessa faixa De três horas Eu assistia Me lembro Que teve uma época Que passava Futurama Eu via Os Simpsons Eu via Popai Eu via Violeta Eu assistia Eu nunca gostei De Violeta Não gostava Não Gente Eu nunca gostei De Violeta Nunca me desceu Desculpa Eu sei que muita gente gosta Mas eu nunca gostei Sempre achei meio Não sei se hoje em dia Com a minha outra visão Porque quando eu falo Que eu nunca gostei Estou me referindo A eu criança Tá gente Eu era uma criança Se eu ligasse Não gostasse Eu não assistia Ou então assistia Porque eu não tinha outra opção Mas tipo Eu estava um pouco Me ligando Para aquilo ali Mas tipo Ai Enfim Tudo que passava Mas eu acho que As três coisas Que mais passaram Que eu tenho Mais memória afetiva Futurama Simpsons E Popai Nossa Popai Eu assistia Para caramba Então assistia Tentado Eu assistia Aí depois Teve um programa Do Ander Vasco E depois Eles venderam Não Aí eu acho Que eles voltaram Para passar O fã Oi A Icarly Ah verdade A Icarly Também passava Eu assistia Muito a Icarly Ali Aí teve uma época Que eles venderam A faixa E durou até A estreia do programa Da Kátia Não foi? Foi Foi Foram uns três anos Que eles venderam Não foi? Eu acho que foi Foram uns três anos Dois anos Que eles venderam Para aquele Kiss Aí depois Viu o programa Da Kátia Foi Ô fã Tem hora que eu tenho Saudade de assistir Coisa na Band Nesse horário Eu amava assistir Os Simpsons Ô fã Simpsons não tá passando Mais emissora aberta nenhuma É porque a Disney Comprou os direitos Da Fox Aí acabou Indo no pacote Aí a Disney Não vende mais nada Para a TV aberta Ah é mesmo? Deveriam parar com isso Não é fã Não é dinheiro Vendendo os direitos Pois é né? Enfim Mas Quem sabe Acho que daqui a pouco A Disney libera de novo Gente A Disney tá liberando Tá cogitando Botar até na Netflix Algumas coisas Então tipo Disney tá perdendo dinheiro Não faz sentido né gente Tipo se você tem Várias produções Você tem que vender Essas produções Para várias Tipo eu entendo Você não vender algo Que é original Da plataforma Mas tipo Algo que não é original Cara E outra coisa Que já foi exibida O Simpsons Já foi exibida Milhões de vezes Em vários lugares Tipo Vende aí Uma coisa é você vender Sei lá Um filme da Disney Pro Original Agora uma coisa né Teitado Que não é nem eles Que produziram Por favor Vocês tão perdendo dinheiro Ainda mais uma marca Como o Simpsons Futurama Pelo amor de Deus Né gente Beijos Daqui a pouco Eu te encontro Seja tarde Não perde